E a bola alta, a marca do pênalti, o desvio de cabeça, olha a sobra, Romão, a batida na trave! Reveu aí no rebote, o Herreira tava ali atrás, tirou de cabeça, ele pegou de primeira, com gosto, encheu a trave e balançou dessa vez. Pegou com convicção, repara, bate bem na bola. O Gomes recebeu lá pela esquerda, tentou bater direto, o desvio, o Cássio ainda foi lá, pra não dar... Está revendo aí a jogada que começa com o Windas, o time, o tiro do ovo. De novo a bola fechada na primeira trave, Cazin tirou de cabeça, Tavernier conseguiu cabecear praticamente sem... Porta TV, somos todos campeões! Contativa da bola pelo meio, lindo passe, chegou o Windas, Cássio! Passou a bola que enfia o Kranikar, posição legal ali entre o quarto zagueiro e os lateral esquerdo, né? Finalização do Windas e a boa defesa do Cássio. E Wagner tenta o Cássio ali, protegeu, bom, toque, Jadson no cruzamento, desvio! Gol! A bola vai ser movimentada, olha o toquinho, Cássio domina, Jadson vai passar, olha o toquinho do Cássio, de primeira o Jadson deu na medida. E olha o Corinthians chegando com o Cássio, trouxe com ele a marcação, perdeu o ângulo, bateu direto! Gol! Com o corpo, veja de novo, a jogada do Romero, a enfiada, o Tavernier vai pra cima dele, ele protege e vira de perna direita pra bater e fazer o ciclo. Recebe o Pedrinho, a tentativa da enfiada na grande área, dominou o Júnior Dutra, virada, foi travado ali na hora do chute, ele dominou bonito, né? Com estilo. Tá aí o Góz, levantando a bola pro meio da... Olha o cruzamento do Morelos, o desvio! Jovem atacante é da equipe de base. Olha o Murphy, cruzou no meio da grande área, batido! Gomes tenta por dentro, boa tabelinha com o Tavernier, Gomes lá vem cruzamento, o Kaique, olha só!